Olá, lindos e lindas, Lili, e hoje eu venho com um vídeo que vocês me pedem tanto Lili, por que você não fez mais vídeo de maquiagem no VEDA? Lili, por que você não fez mais vídeo de hidratação? Lili, por que você não fez mais caudalização? Lili, por que você não faz o tu pela casinha? Um dia de faxina? Eu quero ver se você vai terminar o VEDA e você não vai fazer a sua faxina na tua casinha Bom, né? Então, depois de tanto, Lili, 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 Lili Gente, esse VEDA não é de Deus não, tá? Começa logo assim, esse VEDA não é de Deus Porque a gente pega tudo que já tinha programado durante o mês todo E daí ia sobrar programação pro mês que vem e faz tudo de um mês só Hoje ainda são dia 22, dia 22? Não Hoje já é 23, tá? E, meu, eu tô preocupada com o que eu vou fazer pra vocês no mês que vem Sinceramente Porque tava tudo programadinho, bonitinho Falei, Lili, tá postando vídeo uma vez por semana Tá? E por que que eu ainda não fiz o... A tão esperada faxina na minha casinha? Gente, eu comecei esse VEDA E até agora não terminei Porque eu comecei a minha faxina pelo quarto E até agora eu não limpei o quarto Quer dizer Calma, Lili, como é que você não pintou, não limpou o quarto? Limpei o quarto sim, tá? Mas eu não arrumei nem o guarda-roupa Nem do lado de dentro, nem do lado de cima Nem a pinte a dentro Então, tá pela metade do VEDA Deixa eu parar de bababá, bababá, bababá Não se preocupe não Que até o final do VEDA eu faço a faxina na minha casa E passo pra vocês Ou a maquiagem, tá? Então... É... O que que eu vim fazer? Ah! Então, tanto vocês me pedirem Hoje eu vou testar Resenha Cauterização Eu vou fazer cauterização pra vocês Né? Pra quem perguntou Qual foi a tinta que eu pintei meu cabelo Gente, eu não pintei meu cabelo, tá? A última vez que eu pintei meu cabelo Acho que já tem um mês Que foi a tinta que eu comprei o louro claro E eu simo muito claro Muito claro Que não ficou louro Ele ficou chocolate Como eu fiz aquela massagem Com a vestida progressiva que eu tinha aqui Da Rai Liss Acho que foi Rai Liss Da Divina Dama Eu fiz uma massagem nele básica Passei a planta Então ele ficou assim Meio avermelhado Tá? E meu cabelo tá todo avermelhado Então eu vou fazer a cauterização hoje Tá? E... Talvez eu pinte Quer dizer Se eu achar O louro acinzentado Que eu quero Que deixe o cabelo Meio louro Meio acinzentado Tá bom? Então vamos lá A cauterização de hoje É com óleo de argã Da Tonax Trat Tá? E... Ela custou Deixa eu ver se tem um preço dela aqui Foi... Dezoito reais Tá certo, meninas? Eu ia comprar a selagem Da... Da Nutt Trat Mas... Eu não tinha que ocupar a selagem dela depois E preferir Comprar a cauterização Que eu apliquei no cabelo de minha cunhada E agora eu vou aplicar no meu Eu vou deixar toda a informação dela aqui atrás Tá bom, meninas? No blog Pra vocês O link do blog vai estar aqui embaixo Então todas as informações dela aqui atrás Vai estar no blog Junto com as fotos Do antes e depois Tá? Então vamos lá Ela tem cinco passos Eu vou desarmar aqui Né? Ela tem cinco passos Cadê? Calma, a minha já falei tudo aqui Já confundi tudo Achei O primeiro passo Que é o shampoo Tá? Anti-resíduo O segundo passo Que é o brinde de sete olhos Tudo vai estar explicadinho lá no blog O terceiro passo Que é o bálsamo reconstrutor Tá? O quarto passo Que é o finalizador capilar E o quinto e último passo É o protetor térmico Que é esse daqui Tá? Então Eu vou deixar todas as informações dela Direitinho lá no blog Pra vocês Componente De que ela é feita Tudo certinho Bom É um mix É um mix extraordinário De sete olhos Com selagem térmica Os sete olhos Que ele contém É óleo de argã Coco, abacate Linhaça Girassol Macadama E olívia Tá? Então esse é um sete olho dele Tá bom? É da Tonactrat High Fry E é uma hidratação Restauração Reconstrução E brilho Como faz tempo Que eu fiz uma cautelização Faz muito tempo Acho que a última cautelização De kit assim Que eu fiz Foi da Lenox Que eu odiei Algumas meninas falaram Ele usa de novo Já usei três vezes E é uma porcaria Não gostei da Lenox Então eu vou usar ela Primeiro passo que eu vou fazer Eu vou lavar minhas madeixas E eu volto Coletinhas Já lavei o cabelo Com shampoo anti-resíduo Lavei duas vezes Já desembaracei Tá? Então Agora eu vou com o passo dois Bom, meninas O cabelo tá lavado Desembarassado Tá úmido E agora vamos pro passo dois O passo dois É o brand de sete olhos Ele condiciona Nutre Tem ação Autoxidante Restaura E flexibilidade E macieza Não tem jeito Meu carregador Só tá carregando duas pilhas Então Vai ficar o vídeo cortado Hoje eu vou resolver isso Eu vou comprar as pilhas que faltam Então eu tava falando Eu vou passar em todo o cabelo Tá? E vou deixar por cinco minutos Então eu vou passar ele agora Eu ia gravar passando Mas como minha cama Tá descarregando por causa da bateria Meu carregador Acho que minha bateria mesmo Tá com defeito Ela não tá carregando Duas baterias não tá carregando Então o que é que eu vou fazer? Vou passar ele em todo o cabelo Esperar cinco minutos E eu volto Com o passo três Então vamos lá Antes de encerrar Ele é assim ó Um creme Tá meninas? E o shampoo anti-resíduo Ele é um shampoo Aperolado Ele não é um shampoo transparente não Ele é aperolado Então tá aqui Eu vou passar em todo o cabelo E daqui a cinco minutos Eu volto Pra ir pro passo três Então já passei o segundo passo Que eu deixei Esperar cinco minutos Mas na verdade Eu não deixei cinco minutos Porque meu irmão me chamou E eu fui dar uma olhada em Maria rapidinho Então passou mais de cinco minutos Então tá aqui o segundo passo Tá pra vocês Já passei no cabelo todo Gente, meu cabelo como tá? Era isso aqui que eu queria Isso aqui Isso aqui Então eu posso dizer a vocês Que a minha transição já acabou, né? Será, Deus? Aguarde a cena do próximo cabelo Então é isso aqui que eu queria que meu cabelo É botar um creme e ele ficar assim No tamanho certo Sem inchar, sem nada Então vamos lá Deixa de brá, brá, brá Eu vou dividir o cabelo novamente Em três partes Eu vou Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui Depois da câmera Gente, eu ainda não tô usando tripé Porque eu vou dar uma ajeitada nele direitinho Porque ele tá um pouco meio em falso Então por isso que eu não tô usando tripé aí Mas eu acho que dá pra ver legal Então aqui atrás Ai, que coisa que vai dar Esse é o meu cabelo Então tá Vamos lá para o terceiro passo Cadê o terceiro passo? Aqui é o shampoo Aqui O terceiro passo Que é esse aqui Ele é um bálsamo Reconstrutor Reconstrói a fibra capilar Enriquecendo com vitaminas e proteínas Protege e recupera o cabelo danificado Então vamos lá Faz tempo que eu não faço Caternização assim em caixinha Eu tô usando logo mais creme Que tem a queratina É porque eu também parei de fazer Mais o comograma capilar Eu dei um tipo no comograma capilar Porque Deu vontade Não é daquele tempo Pássaro de estar fazendo Com o comograma capilar Então eu vou fazendo assim Mecha por mecha Tá, meninas? Mesma coisa que eu fiz com o outro Dividi o cabelo Peguei mechas E vim fazendo assim, ó Tá vendo? Então eu vou fazer isso aqui No cabelo todo Ah, é... Depois que você passa o segundo passo Espera cinco minutos Certo? Vocês esperam cinco minutos Sem enxaguar E vem com o terceiro passo Tá bom, meninas? E o terceiro passo Eles pedem pra deixar Dez minutos Deixa eu ver aqui a caixinha Dez minutos Tá? De cinco a dez minutos E enxaguar Então eu vou passar Eu vou esperar dez minutos Vou enxaguar E volto com você Então Vamos lá Então Gente, é hoje que não termina Essa cautilização Eu comecei a fazer Essa cautilização Dez horas da manhã Já são exatamente Doze e onze E eu ainda tô no quarto passo Da cautilização Tá? Então vamos lá Terceiro passo que eu fiz Deixei dez minutos Maria acabou de chegar aqui Deixei dez minutos Tá? E enxaguei Totalmente o cabelo Tá, meninas? Enxaguei o cabelo E com a sensação Que eu senti Que o cabelo tá Agora Depois que eu enxaguei No terceiro passo Macio O cabelo está super Mega Hiper Ultra Macio Então eu já comecei a gostar Tá bom? E agora Vamos pro quarto passo É... Você enxágua Tá? Tira todo o excesso Do produto do cabelo Vou prender novamente Com as minhas piranhas E vamos pro passo três Eu esqueci de mostrar A consistência Do... Do passo três Tá bom? É... Ele é um creme branquinho Agora um pouco ralinho Tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui No meio dessa bagunça Que tá na minha cama Achei Ele é branco Tá? Mas ele não é consistente Ele é assim Também na meninas Então Passo quatro E a consistência Que é este aqui Tá? Que é este aqui Chega meu espelho pra cá Pra dar pra ver direito E ele é Branquinho também Tá? Então vamos lá Você vai passar ele Em todo o cabelo Mesma coisa do outro Tá? Mecha por mecha Massageando bem E... Eu lavei o cabelo Com shampoo anti-resíduo Gente, você acredita Que eu ainda senti Cheiro de Café no cabelo? Vocês acreditam nisso? Pois é Eu ainda tava sentindo Cheiro de café no cabelo Depois do terceiro passo O cheiro do café saiu Tá? Então O que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar Essa parte quatro Em todo o cabelo Tá? Vou deixar agir Por quinze minutos Ela pede dez Mas eu vou deixar agir Por quinze minutos Vou enxaguar E eu volto Com o passo Próximo passo Que é o passo cinco Que é o protetor térmico E... O vídeo vai ser todo assim Olhando assim pro espelho Que é o protetor térmico Tá? Que eu vou escovar E pranchar junto com você Então Bom, espere aí Vamos lá pra nossa Quinta e última parte E gente Toda mão que eu O cabelo está Hiper Mega Macio O cabelo está Macio Gostoso de pegar Olha como está O meu cabelo Gente E... Bastante Né? Eu deixei mais ou menos Quinze minutos Da parte quatro E agora vamos pra Parte cinco Que é Um protetor térmico Selante Tá? Ele sela toda a cutícula E mantém o efeito De hidratação Do óleo de argã Por mais tempo Que é esse aqui Tá? É o último passo Eu coloco Eu coloco Só um pouquinho Tá? A quantidade Que eu coloco Aqui É essa Vamos E eu passo No cabelo Todo Misturo na mão Misturo no cabelo Todo Assim mesmo Desse jeitinho Aqui que eu estou fazendo E você sabe Que a última parte Do protetor térmico É escovar E pranchar Então Eu estou com minha prancha E o meu secador E a minha escova Que minha cunhada Me deu Que é essa aqui Ela é da Corplus Tá? Olha como é linda Minha cunhada aqui Me deu Então eu vou extrair ela hoje Então Eu vou dividir meu cabelo Em quatro partes E assim Eu não sei escovar Com meu cabelo O meu cabelo Eu não consigo escovar direito Mas eu vou mostrar a vocês Como é que eu faço Rapidinho Antes que a câmera Descarregue totalmente Então Com essa escova aqui Primeira vez que eu vou usar ela Espero que esteja melhor Do que As outras que eu tenho Então Eu pego o cabelo Desembaraço Mexo por mexo Enrolo assim Tá? Eu vou virar um pouquinho Para vocês verem Liga o secador E seca Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Pronto. Então a minha mecha aqui já tá seca, tá? É assim que eu faço. Se você... Cada um faz do seu jeito, eu faço o meu assim. Então eu vou fazer isso com o cabelo todo, com essa escova aqui, que eu já tô adorando ela, tá? Mas eu tenho essas três aqui também. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa menorzinha, que eu escovo, deixa pra escovar mais a franja. Tem essa daqui e tem essa daqui. Essa daqui foi minha mãe que comprou, acho que é da Beliz, tá? Essa aqui é da ProArte Profissional e essa aqui também é da ProArte Profissional. Eu acho que em manhã pagou R$14,00 nessa... R$12,00 nessa daqui. Eu paguei R$10,00 nessa daqui e eu paguei R$8,00 nessa daqui. Foi uma promoção que tinha na loja e ocupei as duas, tá? E nessa daqui, se eu não me engano, um anotacadão, eu acho que minha cunhada pagou R$18,00. Eu fui R$17,00 o negócio desse, tá? Então, eu vou escovar meu cabelo todo. O cabelo, gente, tá gostoso de pegar. Vocês nem imaginam como é que tá. Vou escovar o cabelo todo e daqui a pouco eu mostro a vocês como é que tá o cabelo. Bom, meninas, já acabei, tá? Eu acabei de escovar o cabelo. E meu cabelo tá assim, ó. Eu não pintei, tá, meninas? Espera pra ver as pontas do meu cabelo. O Enelis botou bastante. Tá? Não tá mais aquele preto que tava. As pontas do meu cabelo. E o cabelo tá assim, ó. É um gostoso de pegar. Leve. Ó como tá meu cabelo bem leve. Gostoso de pegar. Aqui, se eu quiser, só fazer a toca de meia. E terminar por aqui, já fica maravilhoso. Ele vai ficar lindo, tá? Mas, eu vou pranchar, tá? Porque as instruções pedem você escovar e pranchar. Porque a escova ajuda. A quintoa do secador ajuda a selar mais a cutícula. Gente, o meu cabelo como tá. Olha. Olha o tamanho da minha franja. Adorei. Cheirinho gostoso do meu cabelo. Tá bom. E essa escova aqui, gente, é maravilhosa pra escovar o cabelo. Maravilhosa. Eu vou ver se eu compro a pequena. Pra poder escovar. Pra poder entregar, né? Vou ver se eu compro a pequena. Porque a pequena é melhor pra modelar a prancha. A prancha, olha. Modelar a prancha. Modelar a franja do que essa aqui. Então, eu vou partir meu cabelo, tá? Pra poder pranchar. Como é um processo de cautelização e não uma progressiva, nem um botox, nem uma selagem. Eu não dividi em mechas muito finas, não. Deixa eu prender aqui em cima aí pra vocês verem melhor. Eu não dividi em mechas muito finas, não. Eu peguei mechas grossas, tá? A minha prancha, pra quem perguntou, ela chega a 200 graus. Ela é da Taf, é Taf Look. Eu ganhei ela da minha amiga linda, Jaque Portal. Um beijo, Jaque, pra vocês. E guardo ela com muito carinho e tenho o maior cuidado pelo presente que ela me deu, tá? Então, ela chega a 200 graus e a... Já apagou até a numeração aqui. E a 100 e poucos graus. Então, quando é a catalisação, é claro que eu não vou usar ela no meu dia a dia em 200 graus, porque eu não sou maluca, né? Então, eu diminuo bastante a temperatura. 200 graus, ela fica com o botãozinho vermelho. E eu diminuindo, ela fica com o botãozinho amarelo. Cadê o botão amarelo? Então, amarelo, tá? Então, como é que eu faço a minha prancha descarada? Eu seguro o meu cabelo, bato uma, duas, três, puxo. Pronto. E assim eu vou pra outra mecha. Seguro o cabelo, bato uma, duas, três, puxo. Tá? Vou fazer outra mechinha aqui pra vocês. Essa é a minha prancha descarada, tá? Que eu falo sempre, vou fazer prancha descarada. Então, essa aqui é a famosa prancha descarada ali. Né? Então, uma, duas, três, puxa. Tá, meninas? E aqui assim, eu vou terminar de fazer isso em todo o cabelo, tá? Vou fazer minha touca de mia. E... Não, eu vou terminar de fazer todo o cabelo e vou encerrar o vídeo com vocês, tá? Depois eu faço a touca de... Cansei. Cansei, meninas. Cansei mesmo. Bom, eu ia fazer a touca pra depois vir gravar o resultado, mas eu vou terminar logo isso. Logo agora, né? Então, acabei de pranchar o cabelo. Como eu falei a vocês, eu fiz minha prancha descarada, que é aquela que eu bato três vezes na raiz e puxo, tá? E mexe as grossas. Eu fiz isso em todo o cabelo. Pronto. O cabelo ficou assim, tá? Pra vocês verem. O que que eu achei dessa cauterização? Ela deixou meu cabelo super macio, tá? Ele tá brilhoso. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ele tá bem brilhoso. Coisa que ele não tava, ele tava opaco. Tá? Então, ela deixou meu cabelo super macio. E hidratou bastante. Ao contrário da Lenox, que eu usei. Acho que é Lenox, né? Não me lembro nem o nome da cauterização. Sei que tem resenha dele pra vocês. Ao contrário da que eu usei, ela deixou meu cabelo ressecado. Já essa não. Quando você passa o shampoo, você sente o cabelo um pouco ressecado, mas dá pra desembaraçar tranquilamente. Quando você começa a passar o passo um, você já sente aquele cabelo ficar maleável, maravilhoso. Você vem com o passo dois, passo no cabelo. Gente, na hora do enxágue, que você vai enxaguar, o cabelo derrete na mão. Você tá tirando a hidratação e o cabelo parece que tá derretendo na mão. Você vem com o quarto um. Tanto no quarto passo, na hora do enxágue, é a mesma coisa. O cabelo fica super, hiper, mega macio. Está super aprovada essa cauterização. Eu recomendo bastante, tá? A cauterização da Tanoxtrat, tá bom, meninas? Que a caixa nem tá aqui mais pra mostrar pra vocês. Mas eu já vi o que eu tô primeiro no começo do vídeo. Ela custou R$18,99, então R$19, tá? E ela contém óleo de argã e é um composto de sete óleos. Tudo sobre essa progressão eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo pra vocês, lá no blog, tá? Então é só clicar, meninas, e ver lá tudo certinho, bonitinho, fotos do cabelo, né? E sobre mais a cauterização pra vocês, tá bom? Então é isso aqui. Eu agora vou fazer minha toca de meia. Vou almoçar que eu tô morrendo de fome. Eu comecei a gravar esse vídeo, era 10 da manhã, já é 2 da tarde. E eu tô terminando agora, até agora eu não comi nada, então eu vou papar, tá? E até o próximo vídeo, pra vocês tenham gostado de mais uma dica da Lili, tá, meninas? Lembrando que eu faço cauterização no meu cabelo uma vez no mês. Se ele estiver muito danificado, eu faço a cada 15 dias. Mas se não estiver, eu faço cauterização no meu cabelo uma vez ao mês, certo? Então é isso aí, até o próximo vídeo, um beijo cheiro, fico com Deus, bye bye, que eu fui!